Hoje foi divulgado o relatório com o desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. O colégio mais bem avaliado da região norte é daqui do Amazonas. Vamos saber mais detalhes sobre isso com a Larissa Santiago. Larissa, conta pra gente que instituição é essa e qual o panorama das demais escolas do Estado. Conto sim, conta inclusive o panorama nacional. O que a gente percebe, Amanda? A diferença no desempenho dos alunos das escolas públicas e das escolas privadas. No ranking nacional, a escola que lidera é uma escola lá de São Paulo e ela é uma escola particular. Até a 32ª posição, todas são escolas da rede privada de ensino. A primeira escola da rede pública aparece na 33ª posição, uma escola lá de Minas Gerais. Mas aqui no Estado a situação é bem parecida, viu? Porque a escola que lidera, como você falou, é uma escola que lidera aqui no Estado e também em toda a região norte. E é uma instituição privada, é a UIDAAM. Ela lidera e a gente preparou um ranking pra vocês pra dizer como é que tá esse patamar aí. Incluindo as escolas públicas e privadas, quem lidera é o IDAAM com 659,29 pontos. Em segundo lugar tem Laviniense com 649,76 pontos. Logo em seguida, Lato Senso, a unidade que fica ali no Adrianópolis com 642,27 pontos. Logo em seguida, a Fundação Nokia com 632,71 pontos. E em quinto lugar, a unidade do Lato Senso, que fica no centro da cidade com 630,53 pontos. Esse ranking aqui inclui tanto as escolas públicas quanto as privadas. Mas assim como o ranking nacional, as escolas particulares estão nas primeiras colocações. Mas a gente também preparou um ranking só das escolas públicas. Quem lidera é o Colégio Militar do Amazonas com 601,3 pontos. Logo em seguida, a Marca Antônio Vilaça com 561,69 pontos. Seguido pelo Colégio Militar da Polícia Militar com 551,93 pontos. Depois a Escola Estadual de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga com 504,40 pontos. E em quinto lugar, outra unidade do Marca Antônio Vilaça com 504,04 pontos. De acordo com a análise do Enem, as disciplinas que os alunos mais têm problemas são matemática, linguagens e as disciplinas de ciências da natureza. E o desempenho deles melhora em ciências humanas e redação. Amanda, olha só. É isso aí. Boa notícia então aqui para o Amazonas. Obrigada, Larissa. E como a Larissa acabou de falar, uma das cinco escolas que tiveram um excelente resultado no exame nacional do Enem, no ano passado, foi o IDAAM. Uma tradição mantida pela instituição que, mesmo com pouco tempo no mercado, sempre fica entre os 20 primeiros. Eles são disciplinados e focados nos estudos. O bom comportamento por aqui é geral. E essa combinação levou a escola a alcançar o primeiro lugar em 2015 no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio no Amazonas, em centésimo quarto no país. A instituição está apenas 10 anos no mercado e sempre ficou entre os 20 primeiros lugares no Enem. O que é mais importante são as 250 vagas conquistadas nos vestibulares de faculdades e universidades públicas do Brasil e do exterior, além de 29 primeiros lugares. Então, assim, isso nos engrandece enquanto instituição, isso nos engrandece enquanto educadores. Esse resultado não foi do dia para a noite, existe uma construção disso. O aprimoramento do projeto do Ensino Médio, que o Ensino Médio é o fechamento, tá? Mas a reformulação, ela vem acontecendo a cada ano em todos os segmentos. Com isso, os alunos se sentem muito mais motivados a estudarem nesta instituição que está no topo da educação. Isso motiva muito a gente a continuar batalhando pelos nossos sonhos de entrar na faculdade e é isso aí. Principalmente agora nessa reta final de vestibular, todos os vestibulares estão aparecendo, mas em contrapartida a responsabilidade é maior ainda na costa do estudante. Porque, claro, para manter o nome da escola, para manter a credibilidade da escola, acima de tudo, a responsabilidade é o duplo. E olha só, muitas pessoas que vêm do interior fazem tratamento para rancenias e não tem como se manter aqui na capital e acabam sendo acolhidas nas instituições de apoio. A Casa Andréia, que fica no bairro Coroado, faz esse tipo de trabalho, mas para continuar atendendo os pacientes, precisa de apoio financeiro. A casa leva o nome da mãe de um dos grandes apoiadores da instituição. Ela existe há 38 anos aqui no Amazonas e fica localizada no bairro Coroado. Nós não recebemos apoio do governo, nós não temos um recurso, nós não temos um ganho. A situação preocupa e são pessoas que buscam tratamento para a ranceníase. Na Casa Andréia, a gente encontrou não só amazonense não, viu? Mas também gente que veio do Acre, como o Raimundo, que está no Amazonas há um ano. Ele tem família no município de Iranduba, mas desde que soube que em Manaus existe essa instituição, ele veio para cá, isso há quatro meses. É um apoio que é muito bom, porque não só do Acre, como de Roraima, mas de outros municípios também, chega a gente para cá. Vem, volta, pega o medicamento e volta para cá. Eu moro só, aí eu vim para cá, para os meus colegas para cá, no Coroado, porque aqui é nosso, né? Aqui sempre a gente tem o preconceito por todo canto, né? O preconceito nunca acaba, né? A instituição hoje, só para vocês terem uma ideia, tem uma dívida só de água no valor de aproximadamente 70 mil reais. Não tem um carro próprio e essas pessoas, nessa situação, elas acabam indo buscar o tratamento de ônibus. Sobre a luz, a prefeitura paga, mas o problema dessa água é complicado aqui conosco, que nós estamos com essa dívida e agora nós estamos pensando em como arrumar o dinheiro para pagar. Então as pessoas puderem nos ajudar, né? Com um quilo de alimento não perecível, nós seremos muito gratos a elas. E outra coisa também, as pessoas que puderem, né? Nós temos uma conta, a casa tem uma conta. Se alguém quiser depositar um real, dois reais, tudo será bem-vindo, porque nesse momento nós precisamos. Olha, quem quiser ajudar a instituição pode ligar nos números que aparecem aqui no vídeo, para doações financeiras, o banco e a Caixa Econômica. Você pode também fazer seu depósito, agência 1043, conta poupança número 38607, dígito 2. E as audições para a escolha do elenco principal do tradicional concerto de Natal estão com inscrições abertas na Casa Ivete Biapina, no centro. E quem tem mais informações é a repórter Amanda Amorim. Para participar do concerto natalino este ano, serão selecionados 14 artistas. Todos precisam ter experiência na área de música e teatro. O maestro assistente da Filarmônica, Otávio Simões, vai explicar mais detalhes para a gente. Como é que vai funcionar essas audições? Estamos escolhendo pessoas que têm o melhor resultado em canto, dança, teatro. Até quando vocês estarão aqui selecionando esses artistas? Hoje é o segundo dia, temos até quinta-feira as audições, então estão terminando aí. E os horários? Começando às duas da tarde e vai até 19 horas. Então a única questão ainda que ainda não se sabe é o tema desse ano, de como é que vai ser o concerto natalino. Isso vai ser surpresa, quer dizer, está tudo sendo feito, está sendo trabalhado, estamos em cima disso, mas ainda é surpresa o tema do espetáculo. Muito obrigada pelas suas informações. Amanda Amorim, para o A Crítica na TV. Olha, para quem quer uma boa dica cultural, para sair da rotina durante a semana, uma opção é curtir a programação de espetáculos do Teatro Amazonas. Hoje tem balé folclórico com entrada gratuita. Quem está lá e tem mais informações para a gente é Larissa Santiago. Larissa, como que vai ser o show por aí? Olha, vai ser muito bom, viu, Amanda? Hoje é terça-feira, já tem programação aqui no Teatro Amazonas. É o balé folclórico do estado do Amazonas, é o balé beiradão, olha que irreverente. É uma tentativa de mostrar a cultura, de retratar essa tradição ribeirinha, tradição cabocla aqui do estado, por meio da dança. E o melhor, né, Amanda? Tudo de graça, começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite. E tudo isso, você sabe por quê, né? Em comemoração aos 120 anos do Teatro Amazonas, todo dia. Tem uma programação diferenciada aqui no Teatro Amazonas. Hoje tem esse balé, mas amanhã, você que está em casa, quer vir aqui e desfrutar do Teatro Amazonas, mas não teve tempo hoje, não tem problema não. Amanhã também tem programação com o Duetos Amazônicos. Imbaúba e Tucumanos devem estar aqui no palco do Teatro Amazonas a partir das 8 horas da noite, divertindo todo o público e também é de graça, viu, gente? Pode se despreocupar, pode vir pra cá, desfrutar desse cartão postal da capital amazonense. E eu com certeza venho e te convido, você, Amanda, e você de casa também, viu? Pode chegar a partir das 8 horas. Amanda, volto com você no estúdio. Uma ótima noite pra você. Uma ótima noite pra você também, Larissa, com essas imagens. Dá vontade logo de aproveitar esse cartão postal do Teatro Amazonas. Muito obrigada pelas informações. E hoje nós vamos mostrar um abrigo que cuida de meninos em situação de risco. Estamos falando do pequeno Nazareno, fundado por um casal de missionários, que resolveu abrir a casa deles no bairro Terra Nova pra ajudar crianças e adolescentes. A casa é simples na periferia da cidade, mas se falta luxo, afeto tem de sobra. A gente cria amor. É muito difícil você não entrar aqui e não criar um amor, um vínculo como pai e como mãe. Cassiane é uma das cuidadoras do abrigo pequeno Nazareno. Com carinho e dedicação, essas pessoas têm feito a diferença na vida de meninos privados do convívio familiar e de direitos básicos. Como não podemos expor essas crianças e adolescentes, conversamos com eles assim. Este jovem de 17 anos conta que antes de vir pra cá, sequer existia oficialmente. Depois que eu entrei aqui, eles conseguiram tirar meus documentos, eu passei no supletivo e agora estou fazendo curso profissionalizante. Então aqui é uma casa que me ajuda bastante. Amo eles. A história dele é comum a muitos garotos que vivem aqui. Todos foram encaminhados pela justiça depois de sofrerem violências ou abandono. A vida lá fora está muito ruim porque as pessoas estão passando fome aqui dentro aqui. Eu tenho de tudo e eles querem ser o melhor pra mim. O que tu conheceu que tu não quer mais de jeito nenhum pra tua vida? Ser preso. Foi muito ruim pra mim ser preso. Passei seis meses e 21 dias preso. Essa experiência você quer esquecer? Sim. No Novo Lar, a principal exigência é ir pra escola. Alguns ainda participam de projetos, como Formando o Cidadão da Polícia Militar. Na casa, eles têm acompanhamento pedagógico, podem fazer pesquisas e recebem muito incentivo pra estudar. Assistentes sociais acompanham todo o trabalho. E eles ainda têm encontros permanentes com psicólogos. É uma semente que você vai plantando e ali você vai regando. E conforme você vai trabalhando aquele indivíduo, que geralmente vem fragmentado dentro das suas questões subjetivas, psicológicas, por toda a violação de direitos, pelas vivências que foram dolorosas, pelo sofrimento. Então, o nosso trabalho é que aquele indivíduo possa ressignificar, ou seja, dar um novo sentido a todas aquelas vivências. Pra que isso aconteça, eles são inseridos numa rotina igual a de qualquer família. Aqui tem hora pra cumprir as obrigações e hora pra se divertir. Essa sala multiuso é o espaço preferido dos adolescentes. Aqui eles jogam, assistem a filmes, desenvolvem atividades artísticas, descobrem aptidões. Muitos são encaminhados a cursos profissionalizantes. A ideia é que eles saiam daqui aos 18 anos preparados pra vida lá fora. Tomás, o fundador da instituição junto com a esposa, conta que em apenas dois anos de existência, o pequeno Nazareno já comemora vitórias. Um exemplo é um jovem que chegou com um histórico de envolvimento com drogas. Depois de ouvir os conselhos dos cuidadores, o rapaz terminou os estudos, arrumou emprego e hoje é um espelho para os outros meninos. Em um ano ele mudou completamente de perspectiva. Ele tem o seu cartão de crédito, comprou, adquiriu o seu celular. Assim, uma autoestima. Pensando no seu futuro, ele mudou completamente de rumo. Mas nem sempre a adaptação ao novo lar é fácil. É horas pra dormir, horas pra acordar, horário de comer, essas coisas. E agora, como é que é viver aqui? Aqui é uma oportunidade que eu tô tendo de vida, pra mudar de vida. O carinho e o cuidado são as principais armas de convencimento. Termina de jogar o joguinho e vamos lá trocar, tá bom? Pôr a camisa e o chinelo. E você vai trocar a camisa, tá bom? A gente tem uma maneira como se fosse em casa. Como todos têm uma família em casa, nós temos jeitinho de tratar eles. Às vezes um pouco duro, chega, vai dar um carinho. Às vezes tem que agradar pra fazer alguma coisa. É como se fosse um filho da gente mesmo. Filhos que agora querem dar orgulho, não somente para os cuidadores, mas pra quem um dia já os fez sofrer. Minha mãe, ela falou que eu não ia ser ninguém na vida, mas eu vou mostrar pra ela que um dia eu sou, que um dia eu vou ser, que um dia eu posso ser. E se você quiser ajudar a instituição, anote o número pra contato que aparece aqui no vídeo. Eles estão também com a campanha do tijolo. Quem doar determinada quantia vai ter o nome escrito na parede da instituição. E a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho eu continuo com conteúdos extras, exclusivos, apenas pra quem tem o aplicativo Acritica Play. Se você ainda não tem, é só baixar de graça pro seu celular Android ou iPhone. Te espero agora então pela internet. Uma excelente noite pra você. E a gente pra encerrar, vai encerrar com imagens belíssimas aéreas lá do Teatro Amazonas. Vamos dar uma olhadinha? Você fica aí com uma ótima noite com essas imagens exclusivas da TV Acrítica, imagens aéreas do belíssimo cartão postal de Manaus. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri